Bom Dia Paraíba, oferecimento Mundo das Tintas. Aqui você encontra qualidade pelos melhores preços sempre. Parque das Acácias agora com mais uma opção. Cremação e Carneiro Pejô. Nos últimos 37 anos, o Bom Dia Paraíba é o telejornal mais assistido na manhã dos paraibanos. Bom Dia Paraíba. São quase quatro décadas registrando a história da nossa Paraíba. Bom dia. Bom dia Paraíba. Bom dia. Bom dia. É assim, logo cedo, que a gente te convida a ficar bem informado. O preço do quilo do feijão é 35 cruzeiros. E os vendedores dizem que assim não há nenhuma margem de lucro. O nosso compromisso sempre foi trazer as principais notícias, do sertão ao litoral. Os cenários foram mudando, a tecnologia avançou. A forma de fazer jornalismo ficou mais perto de você. O Bom Dia colecionou histórias. É bom lembrar, não é, que nós tínhamos um quadro que passava às sextas-feiras, Os Caminhos da Paraíba, que eram reportagens mostrando as várias cidades do Estado. Então você mostrava a cultura, as pessoas do local, a beleza natural de várias e várias cidades. Era um quadro que fazia muito sucesso no Bom Dia. A estreia do Bom Dia, que foi com o ex-governador João Agrippino. Ele fumava muito. E ele disse que concederia a primeira entrevista ao Bom Dia Paraíba, porém, se fumasse. Só que no estúdio não podia fumar. Então imagine o ex-governador João Agrippino entrando no estúdio com o cigarro na mão. Aliás, a política sempre foi assunto constante. Último dia para a realização dos eventos que confirma as candidaturas e as coligações. E momentos que marcaram para sempre a nossa vida. Fim de semana está chegando e a gente lembra que as praias têm restrições, viu? Vamos conversar com a Azuila, Davi, bom dia. Fim de semana aí com os decretos estadual e os municipais também, valendo já, têm restrições para as praias, proibida qualquer aglomeração. Desde então, o Bom Dia Paraíba cresceu. Se no fim da década de 80 tinha meia hora, na pandemia passou a ter duas horas e meia. Tempo necessário para trazer mais informação e ainda mais serviço. A gente traz um balanço de como foi o dia D de vacinação e como é que fica o esquema nesta segunda. E antes de encerrar o Bom Dia Paraíba de hoje, eu tenho uma novidade. Em setembro de 2020, eu anunciava para toda a Paraíba que iria me afastar do estúdio porque estava grávida. Olha, como as gestantes estão no grupo de risco para a Covid-19, eu e a empresa, a Rede Paraíba de Comunicação, decidimos juntos que o melhor para mim nesse momento e para meu bebê é que eu trabalhasse de casa, aquele estilo home office. Para a gente ter conteúdo, para preencher essas duas horas e meia do Bom Dia, tem uma equipe gigante por trás. A gente chega aqui por volta das quatro horas da manhã, vai preparando tudo e coloca o jornal, a gente entra no ar. Depois, ainda tem muito trabalho, a gente ainda faz a reunião de pauta, os editores e produtores passam a tarde produzindo, ligando para os entrevistados para daí começar tudo de novo. No outro dia, a gente tem conteúdo relevante com muita informação para todo o Estado. Os nossos talentos cresceram junto com a gente. 20, 30 dias sem água nas torneiras. Está sendo assim a vida de alguns moradores de Alagoa Nova, na região do Agreste. Bom dia, Paraíba! Segunda-feira, 9 de setembro, comece o seu dia comigo. Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Denise Delmiro. Para quem já me conhece, ótimo. Nossa relação vai aumentar ainda mais. Para quem não me conhece ainda, vamos ficar juntos todos os dias, das seis da manhã às oito horas da manhã. Duas horas de muitas informações para você. Essa é a marca do Bom Dia Paraíba. Atender as necessidades da população. Estamos sempre melhorando, mudando juntos. Vocês achavam que eu não ia aparecer por aqui? Claro que sim, é isso mesmo, gente. É um ciclo na minha vida que está terminando, né? Essa temporada maravilhosa. A frente do Bom Dia Paraíba, todos os dias, tomando café da manhã com vocês, duas horas e meia por dia, cinquenta horas por mês. Foi muita parceria. Esse telejornal que já marcou a minha vida. Foi durante ele que eu me tornei mãe, que eu anunciei duas vezes as minhas gestações e que eu aprendi demais. Como foi maravilhoso. Eu quero agradecer esse público que sempre esteve comigo, logo cedinho, de madrugada, compartilhando a vida de vocês. E agora vem por aí um novo desafio para mim. Vocês vão saber sobre isso, mas eu quero falar agora sobre minha parceira N Nascimento. Essa jornalista que todo mundo já conhece, como repórter, né? Em Campina Grande, participando comigo do Bom Dia Paraíba. Ela que já também apresentava o JPB1 nos fins de semana. As pessoas já conhecem. N repórter, N apresentadora. Mas eu tenho certeza que todos os dias, nesse café da manhã do Bom Dia Paraíba, vocês vão conhecer o coração de N Nascimento. Essa jornalista preocupada com as causas sociais, engajada. Ela é muito dedicada, muito criativa. Eu acho que esse envolvimento que ela tem com o jornalismo vai crescer ainda mais. E vocês de casa vão poder conhecer esse lado maravilhoso dela, que eu admiro tanto. N, eu desejo para você tudo de melhor, boa sorte e eu tenho certeza que você estará muito bem acompanhada. Ah, ó! Apareci aqui, mas já já eu apareço de novo nesse Bom Dia Paraíba de hoje, hein? Aguardem! Nosso encontro está marcado, Denise. E aguenta coração para esse início tão emocionado de Bom Dia Paraíba. Muito bom dia para você, que inicia hoje junto com a gente mais um capítulo na história do Bom Dia Paraíba. Eu estou muito, muito feliz em poder começar o dia junto com você. E eu quero você junto comigo na construção dessa nova história. Porque muita coisa mudou durante esses anos. Mas tem uma coisa que nunca vai mudar. Sabe o que é? É esse, é o seu jornal. É o seu Bom Dia. E tudo que é feito aqui de novo, é pensando em você. E eu quero você assim, ó, bem juntinho comigo. Me falando dos seus problemas para a gente resolver junto. Me contando sua história. O que acontece no seu bairro, na sua comunidade. Onde a notícia estiver, nós vamos estar lá. Com ainda mais agilidade e compromisso com a verdade. E para isso, eu conto com o melhor time de jornalistas da Paraíba. Todos ao vivo, do local onde a notícia acontece. Eles estão aqui, à minha volta. Antônio Vieira, Zuila Davi, Alisson Correia, Ademar Trigueiro. Lá no sertão também tem gente acompanhando. Tem o repórter Pedro Júnior que está aqui com a gente no brejo do Estado. É isso, gente. Bom Dia Paraíba é assim. Está junto com você, está junto com a comunidade o tempo todo. Então, bora começar o dia com muita notícia para você ficar bem informado. Infelizmente, mais um caso de incêndio. Lamentável aconteceu aqui na Paraíba, dessa vez, no município de Areia. Onde parte de uma das cachaçarias mais tradicionais do município, do brejo paraibano, pegou fogo. As imagens do fogo, inclusive, chamam bastante atenção. Aparece esse fogo tomando conta de uns galpões de armazenamento de cachaça. As imagens são impressionantes. Olha aí a chegada da polícia, o corpo de bombeiros que atuou rapidamente para tentar apagar esse incêndio. Que assustou quem estava por lá. Tinham muitas pessoas, turistas no local. E o repórter Pedro Júnior vai trazer os detalhes ao vivo para a gente. Da situação por lá, nesse momento, depois desse fogo intenso que aconteceu. Olha só, gente. As imagens são realmente impressionantes. Pedro, bom dia para você. Como é que está por aí, nessa cachaçaria de areia, que pegou fogo ontem? Bom dia. Bom dia para você, M. Nascimento. Bom dia a todos do Bom Dia Paraíba. Pessoal que está em casa, nos assistindo nessa manhã de segunda-feira. Olha, nesse momento, a gente chegou agora há pouco aqui ao Engenho Triunfo, onde aconteceu esse incêndio. E a gente já percebeu que funcionários aqui do próprio local, desde cedo, estão trabalhando ainda no resfriamento da área onde aconteceu esse incêndio. As imagens chamaram a atenção de muita gente, não só aqui no brejo da Paraíba, mas em todo o estado paraibano. Até fora também as pessoas se sensibilizando, ajudando a compartilhar com aquela mensagem de força para todos que fazem parte aqui do Engenho Triunfo, que fica na cidade de Areia, no brejo da Paraíba. A gente deu uma volta, M, na área onde aconteceu o incêndio, onde carros foram atingidos também pelas chamas e o pessoal trabalhou bastante. Ainda trabalha. E uma informação nova sobre esse assunto é que equipes do Corpo de Bombeiros, que vieram do batalhão de Campina Grande desde ontem, trabalharam muito aqui, eles se hospedaram no hotel que pertence ao Engenho. Para quê? Daqui a pouquinho, a gente conversou com a empresária, a proprietária desse lugar, ela disse que o pessoal do Corpo de Bombeiros vai fazer uma vistoria para saber como é que está a situação aqui no local e também para tentar identificar o que teria ocasionado esse acidente. A suspeita é de um curto circuito na parte elétrica do local onde aconteceu esse incêndio. Um galpão, o mais pequeno aqui, um total de quatro, mas a gente está aqui acompanhando e daqui a pouco conversa ao vivo com a Maria Júlia. É uma área bem inflamável, né, Pedro? Muitos materiais, equipamentos com cachaça, com álcool, né, que pega fogo muito rápido. Eu imagino o desespero dessas pessoas quando viram esse fogo por aí. É claro que a gente vai acompanhar cada detalhe e daqui a pouquinho você volta com mais informações. Detalhes desse incêndio, onde a causa ainda está sendo investigada e areia. Obrigada pelas informações. Até já, Pedro. E um tiroteio em Santa Rita deixou duas pessoas feridas. As vítimas atingidas com tiros foram levadas para o hospital de trauma. Imagina que situação, gente. O desespero, esse tiroteio, esse barulho de quem mora na região. Nós também vamos atualizar esse caso. E a dengue, hein? Como é que está a situação no bairro onde você mora? Você sabe como identificar, por exemplo, quando é mosquito transmissor da dengue? Ou quando é só uma muriçoca comum? A gente continua acompanhando os casos das chamadas arboviroses, que são as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. E eu fui até o mercado de Santa Rita para saber se o pessoal está sabendo se cuidar e identificar que mosquito é qual, por exemplo, para se prevenir da doença. E em João Pessoa tem vacinação disponível para crianças e adolescentes. Mas a procura ainda está lá embaixo. Não dá para ficar assim. Alisson Correia, bom dia para você. Que informações você traz sobre a vacina? Oi, Amy. Bom dia para você. Primeiro, quero dar as boas-vindas. Parabéns pela sua estreia. Desejo muito sucesso. Obrigado aqui pela parceria. E vamos falar, sim, daqui a pouco sobre vacinação contra a dengue. Infelizmente, a procura está muito baixa. Há cerca de um mês do início da campanha. Eu estou aqui na Policlínica Mandacaru, né? No bairro de Mandacaru, em João Pessoa. Para lembrar sobre essas informações, a importância da vacina. Apenas 17% do público-alvo foi alcançado até agora. Um público de 92.300 crianças e adolescentes. Daqui a pouco eu trago reforço nessas informações e os locais de vacinação aqui em João Pessoa também. Informações super importantes, Alisson. Principalmente porque a pessoa precisa se vacinar, né? Não dá para ficar sem vacina. Obrigada. Até já, já. E já em Campina Grande, 25 casos já foram confirmados. E uma morte. Como será que está esse cuidado na Rainha da Borborema no combate à dengue com tantos casos confirmados logo no início do ano, né, gente? Ademar Trigueiro, tem carro fumacê por aí que a gente sabe que é só um dos cuidados no combate ao mosquito. Bom dia. Oi, Amy. Muito bom dia para você. Aliás, muita luz nesse novo capítulo do Bom Dia com você à frente desse nosso programa matinal. Olha, o problema do carro fumacê aqui em Campina Grande está sendo solucionado, viu? Hoje mesmo já tem carro fumacê na rua em alguns bairros da cidade. Mas a Secretaria Municipal de Saúde ainda está aguardando alguns detalhes para a definição do cronograma com os próximos passos. Por aqui, a dengue preocupa, viu, Amy? Eu trago todos os detalhes para você daqui a pouco. Valeu, Ademar. Vamos acompanhar a situação aí na nossa Rainha da Borborema sobre a dengue. E, ó, no sertão também a gente está acompanhando os casos de dengue. Daqui a pouquinho a repórter Lunara Moreira vai trazer detalhes de como é que está a dengue no sertão do estado, que também tem muitos casos confirmados. E atenção, moradores da zona sul da nossa capital vão mudar de assunto porque tem mudança no trânsito ali na região dos bancários, que a gente já sabe que é bastante tumultuada sempre, né? Não tem mais horário de pico ali nos bancários. Toda hora tem um trânsito diferente. E uma das alterações é a construção de uma ponte ligando o bairro ao FPB. Quando a gente fala de mudança na rotina de quem nos acompanha, a gente está junto para saber, está de olho na realidade de todo mundo. Zula Davi, como é que está o trânsito por aí na região dos bancários? Bom dia para você. Oi, Amy. Bom dia para você. Seja bem-vinda ao Bom Dia Paraíba. Pois é, nós acompanhamos essa situação aqui nos bancários há bastante tempo. Estamos aqui próximo às três ruas, onde está sendo construída a ponte que promete melhorar o trânsito aqui na região. Nesse horário, a movimentação é bem tranquila por aqui. Mas a gente vai falar sobre o andamento dessa obra que desde 2022 está acontecendo, está sendo feita. Estamos vendo aí o pessoal saindo aqui dos bancários. É todo dia uma luta, Amy. Para o pessoal sair daqui, principalmente nesse horário, entre 6 e 7 horas da manhã, é quando o movimento de carros é intenso. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo para falar mais sobre essas obras aqui nas três ruas. Até já. Eita, Zula, minha amiga. Já pensou já acordar com o trânsito de manhã? Ô, dor de cabeça. Mas a gente vai mostrar e trazer prazos também sobre essa obra, que é o que interessa a população. Obrigada, Zula. Até já. E ó, falando em trânsito, quem também está acompanhando a movimentação logo cedo da manhã, agora no Bom Dia, é Antônio Vieira. Antônio Vieira, por onde é que você está, meu amigo? Bom dia para você. Oi, Amy. Muito bom dia. Seja muito bem-vinda aí ao Bom Dia Paraíba nessa apresentação. Sucesso sempre. A gente fala aqui das Três Lagoas, um local que sempre tem um trânsito bem intenso. E hoje, sendo segunda-feira, aí imagina, né? A gente vai mostrar um pouquinho dessa movimentação e circular pela cidade, pra mostrar como está a movimentação de trânsito e também o cotidiano de João Pessoa, da nossa capital, nesse comecinho de semana, nesse comecinho da segunda-feira. Volto contigo. Até já, Vieira. Também acompanhando ao vivo cada detalhe. Ó, no esporte, o final de semana foi disputado com partidas do Campeonato Paraibano. Teve, inclusive, reviravolta aí do Campinense, nos pênaltis, Botafogo, também acabou um jogo mais ou menos sem gol. E ainda teve 13, levando a melhor. Daqui a pouquinho os detalhes. E ainda tem os destaques da política e a sua participação, claro, pelo nosso WhatsApp. Você é muito importante pra gente, então manda a sua mensagem no 981819700. Me fala do seu bairro, da sua situação. Bom dia, é feito junto com você. Vem, começa o dia com bom dia. Infelizmente, gente, a gente fala de um incêndio em engenho na cidade de Areia, no brejo do estado. O fogo destruiu um depósito de bebidas no local. A gente tem imagens, inclusive, que mostram essa situação. O corpo de bombeiros precisou da ajuda de pipeiros pra controlar as chamas. Veja. Vamos pro primeiro intervalo de hoje. Daqui a pouco a gente recebe nossa queridíssima Denise Delmiro, que assume hoje mais uma grande missão na Rede Paraíba. Na área policial a gente traz um caso grave no sertão. Uma família teve a casa invadida e foram agredidos. E o dono baleado. Até um cachorrinho foi morto, minha gente. Um absurdo, revoltante. E tem as notícias no Esporte, com Juliana Bandeira. Ela vai trazer todos os detalhes da rodada do Campeonato Paraibano. E ainda hoje, na Política, novidades aqui no Bom Dia Paraíba, que tá recheado de coisas novas pra você. E se liga no recado das crianças da Feira Literária de Campina Grande. Eles mandaram pra gente. Olha só. Um, dois, três... Bom dia paraíba! Coisas fofas! Bom dia paraíba, volta já! Olá, muito bom dia. Para você que está chegando agora no Bom Dia Paraíba. Sete horas e três minutos. E foi destaque no início do jornal dessa segunda-feira, os 37 anos do Bom Dia Paraíba. O telejornal que acorda os paraibanos. A gente mostrou que nessas quatro décadas, registrando os fatos mais importantes da história do nosso povo, a gente acorda logo cedo com reportagens que mostram o nosso compromisso em trazer as principais notícias do sertão ao litoral. A gente mostrou, inclusive, os apresentadores que passaram pelo Bom Dia Paraíba, porque tem gente que está estranhando estar aqui, né? Mas, ó, quanta gente já fez parte da história do Bom Dia Paraíba. E é assim, junto com a comunidade, mostrando a realidade, a verdade, os fatos, atendendo as necessidades da população para melhorar sempre e mudar juntos. E uma das novidades é que, a partir de hoje, eu estou aqui junto com você, apresentando o Bom Dia Paraíba, uma novidade muito especial para mim, particularmente, que me deixa muito feliz, mas também para você, porque a gente quer fazer um Bom Dia melhor a cada dia. E já tem uma pessoa que vinha fazendo o Bom Dia de forma excelente, que, inclusive, eu tive a melhor tutora, minha gente. Ela foi a pessoa mais generosa desse mundo. Antes de eu começar a apresentar, né, nas últimas semanas, eu estive aqui nos bastidores, assim, bem silenciosa, sem falar nada com ninguém, acompanhando o trabalho dela, que é muito querida por todos vocês e por mim, principalmente, Denise Delmiro. Bom dia, Em Nascimento, bom dia, público de casa. Recebi várias mensagens hoje. Cadê você? Cadê Denise, que não está aqui junto com a gente? Eu digo, gente, a gente tem um encontro marcado, meio-dia no JPB1, mas antes de mais nada, Em Nascimento está por aqui, para dar continuidade a esse projeto do Bom Dia Paraíba, que é de todos, né? Que é dessa Paraíba linda, que participa e que se renova. Eu disse mais cedo e vou repetir, gravei um vídeo para você, né? É um ciclo que se fecha, gente. Eu acho que tudo na vida tem um começo e tem um fim, né? E o Bom Dia Paraíba, nossa, está no meu coração, né? À toa que parece que meu coração está aqui na garganta, eu estou nervosa. Estou nervosa, porque é para falar de emoção, é para falar de um momento especial que eu vivi na minha vida. Eu estou saindo de um momento muito bom, que é dessa equipe do Bom Dia Maravilhosa, que eu tenho tanto orgulho, que é desse jornal que cresceu tanto, graças a vocês, telespectadores, e eu estou indo para um novo passo, então está sendo muito bom, né? Às vezes a gente acha, Amy, que na vida a gente precisa estar num lugar ruim para mudar ou para ir para outro canto. Ah, não aguento mais, sei lá, tal emprego, tal cidade, tal situação. Na minha situação hoje, eu estou num lugar maravilhoso, que é desse Bom Dia Paraíba. Sim. E estou indo para outro que vai ser super desafiador e eu amo desafios, hein? Eu amo desafios. Denise, com certeza você ama desafios, porque olha, um jornal de duas horas e meia é um desafio. Minha amiga, a gente vai precisar trocar essas informações, viu? Essas diquinhas. Ponte comigo. E que bom que você está vivendo essa nova fase aqui dentro da Rede Paraíba de Comunicação. Está pertinho de mim, inclusive, porque eu vou pedir de vez em quando uma ajudinha ali. Denise está logo em cima da gente, né? No horário. Já vem na sequência. E, ó, Denise, nesse momento que você está aqui do outro lado, inclusive, está estranho? Muito estranho. Ser recebida como convidada é muito estranho, muito estranho. Uma convidada especialíssima, eu diria. E a gente preparou, né? Uma reportagem especial, Denise, sobre a tua trajetória aqui no Bom Dia Paraíba. Uma trajetória muito querida por todo mundo. Vamos conferir um pouquinho. Bora ver. Bora. Denise Delmiro veio da cidade de Itacoaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, para morar na Paraíba. Cursou jornalismo na UEPB. E foi no último ano de faculdade que entrou para o estágio na TV Paraíba, em Campina Grande, e logo foi contratada como repórter. Foi a primeira a começar o projeto Calendário JPB. Em 2012, começou a apresentar o JPB primeira edição pela TV Paraíba, na edição exibida na região de Campina Grande e de grande parte do interior. O JPB está no ar. Jornalismo responsável, sempre perto de você. Denise também fez participações em telejornais da Rede Globo. Cobriu os casos de microcefalia em 2015. O cérebro cresceu menos do que deveria. É uma dor muito grande. Um filho planejado, já com tudo pronto, muito sonhado, e a pessoa vem descobrir uma coisa dessa. Não é fácil. E claro, o maior São João do mundo. Bom dia a todos. Eu estou no Parque do Povo, numa parte do evento, que é chamada Cidade Cenográfica, toda montada para a festa junina. Em 2019, assumiu o Bom Dia Paraíba. Na época, eram duas horas de jornal, até que veio a pandemia e aumentou mais 30 minutos de programa. Denise, como tantos outros jornalistas, seguiu de plantão, trazendo as notícias da época. Meses depois do anúncio da primeira gravidez. Por ser grupo de risco, passou a apresentar o jornal em casa, em um estúdio montado especialmente para o Bom Dia. Depois da licença, Denise voltou. Voltei, gente. Isso depois de um ano, afastada aqui do estúdio. Estou de volta, vacinada. Já tomei as duas doses da vacina. E agora sou mãe, né? Então, tudo mudou na minha vida. Foi para a rua com a doutora Vani Cleide, no Papo Íntimo. Eita, doutora Vani Cleide, deu tudo certo. Oi, Denise. Nossa, tia, estou emocionada, Denise. Que coisa mais linda. Que mulher isso, né? Apresentou programas especiais. Bora dançar, minha gente. A gente é um sambinho, aumenta aí o volume da TV, né? Até a mais recente novidade. Grávida de novo. Seguinte, gente. Estou grávida. Estou esperando mais um bebezinho. Pois é, estou grávida. E vocês, que são meus parceiros todos os dias, que acompanham minha vida. A gente que está junto nessa rotina todas as manhãs, né? Eu precisava compartilhar com vocês essa notícia maravilhosa. Minha família está super feliz, meu marido. E mostrando a evolução da gestação todos os dias na TV. E aí? E aí que eu não posso chorar, porque essa maquiagem tem que durar, né, Cazinha? Até meio dia. Que emoção, gente. É a minha vida, né? É a minha vida compartilhada com todo mundo, nesse cafezinho de todos os dias. E que gratidão do tamanho do mundo eu tenho aqui. Estou muito feliz de poder passar esse bastão para você, de estar perto de você o tempo todo, para o que você precisar. De ter uma nova experiência no Jornal do Meio Dia. E estar ali no lugar do galego Danilo Alves, que é super querido. Muita gente falando dele, a paixão, o amor que tem por ele. Ele com um novo desafio também. Hoje é um dia de desafios para a Rede Paraíba. Sim, para todo mundo, né? Está todo mundo aqui se adaptando. Ele que vai para o Globo Esporte gigante. Daqui a pouco, Juliana Bandeira vai vir por aqui, ela está aqui. O pessoal do Globo Esporte está super feliz, porque não é aquele Globo Esporte de 10, 12 minutos. É um Globo Esporte grande, né? Trazendo notícias nacionais e internacionais. Está todo mundo animado aqui. Vai ser uma experiência maravilhosa. E é isso, eu me estou feliz. Eu quero passar isso para todo mundo, sabe? Felicidade. Estou feliz, muito feliz. Eu imagino. Desde ontem, né? Do anúncio, na verdade, no último sábado, que você estaria deixando o Bom Dia Paraíba para assumir a nova missão no JPB1, uma enxurrada de comentários, né? Nas redes sociais. E a gente recebeu também comentário aqui. Zé Finha disse, bom dia, Emy. Seja bem-vinda aos nossos lares paraibanos. Obrigada, Zé Finha. Mora em Souza, assisto todos os dias a TV Paraíba. Silvia mandou, bom dia, Emy. Passando para registrar a satisfação em acompanhar esse jornal que amo e de cara nova. Que Deus abençoe essa nova fase. Amém. Você, Denise. E Danilo. E Daniel também, que está na barriguinha de Denise. Sucesso para vocês. Obrigada. O bom é que essas pessoas fazem parte da nossa vida, né? Fazem. É como se a gente estivesse na casa delas todos os dias. Então, para essas pessoas, eles comemoram junto com a gente, sofrem junto com a gente nas lutas que a gente está aqui todos os dias batalhando. E é isso, é compartilhar com essas pessoas essa felicidade. Tem mais comentários também? Vamos ver lá. Marcelo, bom dia, Paraíba. Adoro o jornal. São muitas qualidades com padrão e credibilidade. E muita informação e cuidado com o telespectador. Seja bem-vinda, Em Nascimento. Obrigada, Marcelo de Mangabeira 4. Obrigada, viu, Marcelo? Vamos para o próximo comentário? Mônica. Eita, que já comecei o Bom Dia, Paraíba, com lágrimas de saudades e felicidades. É isso, não é, Denise? Tudo sempre foi bom e agora será bom demais. Simbora para o novo. Simbora para o novo, porque a gente está pronta, viu? Eu, Denise. Novo sempre. Nós já estamos prontos. Sim. Tem mais um comentário que o meu diretor está dizendo? Zesa, bom dia, Em. Bora agora. O meu bom dia. E Deus te abençoe, seja de longe. A TV vai nos colocar juntas todos os dias. Todo sucesso para você, Denise Danilo. Estarei na torcida e audiência sempre. Um cheiro. Eu preciso dizer que é essa, Denise. É especial. Eu comecei. Vovó Zesa, de Campina Grande. Minha vó do coração, minha gente. Já se fazendo presente aqui no Bom Dia, Vovó. Um cheiro. A bênção. A senhora me abençoou daí, né? E, ó, Denise, a gente tem uma imagem aqui. O que aconteceu nesse dia, Em. Você tem uma relação antiga com esse Bom Dia, Paraíba? Não tem, Em? Denise, olha, pouca gente sabe. Na verdade, eu acho que quase ninguém. Eu não sei nem se a gente podia estar revelando isso agora, essa hora da manhã. Mas, vocês estão vendo isso daí? É porque a minha relação no Bom Dia não é de hoje. Denise, tu lembra? Esse dia aí, tu nem estava aqui no Bom Dia, na verdade, né? Eu sabia onde é que eu estava, meu povo? Na maternidade. Tinha acabado de parir minha primeira criança. E quando eu ligou a TV, na maternidade, Em. Nascimento, eu disse, o que aconteceu? Para a Em, está apresentando o Bom Dia, direto de Campina Grande. Né? Os bastidores aqui estavam naquela confusão. É sobre isso, porque assim, minha gente, vocês não sabem, né? A gente não passou para o telespectador nesse dia. Inclusive, estamos revelando agora. Três anos depois, né, Denise? Três anos. Qual era a data específica? Você sabia do que eu... 29 de abril. 29 de abril, um dia depois de Malu nascer. De 2021. De 2021. 29 de abril, 2021. Nesse dia aí, eu estava chegando para a reportagem. Vocês podem ver que a roupa aí não era a roupa, na verdade, nem de apresentação, gente. Eu estava indo para a reportagem. Você caiu de paraquedas. E no caminho para a TV Paraíba, eu lembro que meu editor-chefe, Gustavo Xavier, lá de Campina Grande, disse, Emy, fique tranquila, você vai apresentar o Bom Dia Paraíba? Normal. Porque deu um problema lá em João Pessoa e vai ser transmitido daqui. Minha gente, eu nunca tinha apresentado, Denise. Do nada. Para você ver o que é competente. Aqui na Rede Paraíba. Quem sabe faz ao vivo. Eu cheguei sem saber nada, porque você sabe que aqui a gente chega bem cedo, né? Para preparar o jornal. Começa um dia antes do preparativo. Começa um dia antes do preparo. Então, tinha sido preparada aqui em João Pessoa, mas eu não sabia nada que ia entrar. E aí, eu só coloquei o microfone e fui com Deus. E Deus esteve comigo, viu? Porque comecei a apresentar muitos paraibanos. Acho que estranharam, né? Pois é, do nada. Porque estavam esperando. Do nada. Quem é essa do Bom Dia Paraíba? E a gente, naquele dia, não explicou que, na verdade, foi o perrengue daqueles. Mas todo mundo deu o seu melhor nos bastidores, como a gente sempre faz aqui no Bom Dia, para levar a melhor notícia para o telespectador. No final das contas, deu tão certo que agora eu vou parar aqui de novo. Só que vem preparada agora, né? Agora calma, com tudo planejado. Com tudo planejado, com tranquilidade. E desejo tudo de bom para você. Que Deus te abençoe. Que seja uma fase maravilhosa na sua vida, como está sendo na minha. Eu acho que está sendo uma experiência mútua. Nos bastidores está todo mundo animado com essa situação que a gente está vivendo. E que seja um dia de glória, né? 11 de março aí, inesquecível. Já para mim, já é. Amém para todas nós. Cheiro, tu arrasa. Minha parceira. 11h45. Eu espero todo mundo no JPB1 de hoje, porque vai vir cheio de novidades. Se vocês já amavam com o Galego Danilo Alves, agora vai ser muito mais animado. Mais interatividade, tecnologia, né? Aquela interação com a comunidade. Esperem que mais tarde, meu novo JPB1 está chegando. Cheiro, se cuidem. Cheiro, Denise. Arrasa, gata. Maravilhosa. Fica com a gente depois. Quando eles deu o miro, quem está com saudade também fica junto da gente. Hora de conferir o trânsito por aqui, pelo Jack. Foi por tão pouquinho, né, Ju? Uma cestinha de dois. Uma cestinha de dois só. Ó, vou encerrar aqui minha participação com outra notícia super importante no esporte. O nosso Globo Esporte, de cada dia, a partir de hoje, vem com muita novidade. Primeiro, com a apresentação do Galego Danilo Alves. Uma substituição de garbo, muita elegância. Sai da frente das câmeras o cara, o meu parceiro Caco Marques, mas é só da frente das câmeras, tá? Segue aqui com a gente, que é uma referência para todos nós. E entra em campo Danilão, com toda a competência que vocês já conhecem aí no JPB1. E tem mais um detalhe super importante, que a partir de hoje, o nosso Globo Esporte vai ser todo local. Algo que a gente sonhava muito, não vou mentir. Ou seja, a nossa produção do esporte vai ser maior com a nossa cara. Mas sem deixar de trazer as informações nacionais e até internacionais, beleza? Vai ser massa demais, eu tenho certeza. E você não pode perder, hoje já, coladinho, como sempre, com o JPB1. Pois é, Ju, o nosso time, eu tenho certeza, que joga bem todas as pontas. Agora ainda mais com esse programa maior e com o Danilo Alves à frente também. Isso, um sonho se realizando, né? Vamos bater um bolão como sempre. Tenho certeza, absoluta. E ó, vamos ler os comentários. Vamos embora. E aí, telespectadores mandaram no WhatsApp o 981819700. A Rejane disse, esse jornal é especial para todos os paraibanos logo cedinho. Seja bem-vinda, Em Nascimento. E Denise, Deus te abençoe por onde você for. Te desejamos um novo começo e um novo horário. Mais com a qualidade e comprometimento de sempre. Fiquem com Deus. Amém, Rejane. Denise, tá às 11h45 hoje no JPB1 com mais novidade pra vocês. Tem mais comentários pra gente ver, meu diretor? Vamos lá. Bom dia, Em, seja bem-vinda. Denise, parabéns. E viva o novo desafio. Somos seus admiradores desde nossa chegada a essa cidade. Viemos de Brasília, olha que legal, há 18 meses. E acompanhamos essa evolução. Ayrton e Sônia, que honra ter vocês junto com a gente. Vamos pro próximo, né? Um abraço pra vocês, pessoal. Se bora pro próximo. Fábio, bom dia. Denise, sucesso em sua nova jornada, Em. Que nossas manhãs sejam plenas e que você encha de bênçãos. Sucesso, mulheres guerreiras. Gostaria também de agradecer o repórter Arthur Lira por sua atenção e gentileza. Olha ali o Arthurzinho. Arthur, que é um parceiro de Campina Grande. Exatamente. Tem mais, diretor? Ana, bom dia, Em. Seja bem-vinda. Você também será um excelente profissional. Já é, viu, Ana? Para apresentar o nosso Bom Dia, Paraíba. E estou na expectativa para ver nossa Denise no JPB1. Vamos que vamos. Que audiência maravilhosa. Não tem como resistir a esses comentários. Vamos para mais um comentário? Valdemir, bom dia. Assisti a reportagem de Marquinhos no Fantástico. Me emocionei muito. Não foi diferente de agora rever no Bom Dia, Paraíba. Também sou deficiente visual. causada pelo glaucoma no olho direito. E me senti representado. Parabéns, Marquinhos, por representar a nossa Paraíba de uma forma tão linda em rede nacional. Valdemir, você que nos escuta aqui no Bom Dia, Paraíba. Que bom que você está junto com a gente. A gente cada vez mais acessível também. E é isso. A gente vai ficando por aqui no Bom Dia, Paraíba de hoje. Muito obrigada por sua companhia. Foi um prazer, uma honra estar aqui com você. Gil Bandeira, vamos encerrar esse Bom Dia lá em cima, né? Com a Astral. Bora, um abraço para vocês. Amanhã tem mais, tá, gente? Emizinha aqui no Comando. Até amanhã, eu te espero. Obrigada. Obrigada. Bom Dia, Paraíba. Oferecimento Mundo das Tintas. Aqui você encontra qualidade pelos melhores preços sempre. Parque das Acácias agora com mais uma opção. Cremação e Carneiro Peugeot.